A Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto prendeu nessa madrugada uma mulher suspeita de envolvimento num crime que ocorreu no dia 1º de fevereiro na zona rural da cidade. Nesse dia, um homem de 35 anos foi encontrado morto no quarto da casa dele. Melissa Alcântara ao vivo tem as informações. Mel, bom dia pra você. Quem é essa suspeita? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. A esposa da vítima, Casa Grande. E olha só, ela teria dado inclusive um medicamento pra fazer com que o marido dormisse tirando dele ali qualquer possibilidade que ele se defendesse. E aqui conosco, o delegado que está à frente das investigações. Doutor Alceu, quando vocês chegaram até ela, o que ela disse? Primeiro eles alegaram, a família dela alegou, né, porque ela lançou essa história que ele teria um problema com vizinhos que furtaram milho na propriedade dele, que ele trabalhava, ou por problema de pipa. Mas a gente já desconfiou dela por causa do rosto dele coberto, com duas peças de roupa, o que prova que a pessoa que matou teria um certo sentimento com a vítima. E ela confessou o crime? O que ela contou durante o depoimento? Ela confessa o crime, mas ela fala que contratou uma outra pessoa para que o praticasse. Só que ela não fala do prenome da pessoa, mas ela mesmo fala, ah, não sei se o nome é verdadeiro. Ela pagou todas as ligações do telefone celular dela, para que não identificasse, ela teria o telefone da pessoa. Mas a gente tem certeza que é ela sozinha e não contratou ninguém. Ela fala que contratou e não estipulou preço, é o que eu questionei ela. Eu falei, ninguém vai cometer um homicídio e depois vai acertar preço com você. Então a gente tem certeza que foi ela somente. E tem a situação de umas imagens também, que mostram só uma pessoa saindo da casa, sem contar o momento em que ela fala sobre a barra de ferro, como é que foi essa situação? O instrumento do crime não foi achado, a gente sabe que foi um instrumento contundente, a gente suspeitava de uma barra de ferro ou um pedaço de madeira. Ela crava que foi uma barra de ferro, que gerou mais suspeitas, que ninguém fala, ah, foi isso. E nas imagens mostra só uma pessoa saindo da chácara, no momento que a gente acha que ocorreu o crime. O fato dela ter dado medicamento para o marido dormir antes do crime, mostra que ela planejou toda essa situação e isso piora a condição dela? O diazepam que ela forneceu no meio do café para o marido, prova a premeditação e isso também possibilitou a defesa da vítima, que torna o homicídio qualificado. Durante o depoimento ela demonstra arrependimento? O que vocês notaram do comportamento dela? Ela finge arrependimento, mas ao ser questionada, dela ter sido autora, ela já entra numa posição de defesa e esquece total arrependimento, para de chorar. Tá ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Tá aí, Casa Grande, mais um crime passional e que toda a situação demonstra que foi premeditado. Voltamos com você.